Nela, Cleitinho, Cleitinho já... Ah, não, espera, você já conhece. Pra que se pode ser indivíduo? Filho, é para medidas educacionais. Filho, como assim? Vem cá. Essa chinela que te chinelou foi passada de geração em geração. Ela chinelou a sua avó em tempos muito antigos. Ela me chinelou também no passado. E hoje ela te chinela. É uma tradição da família. Quero que você siga com essa tradição um dia. Hum, tradição? 30 anos depois... Cara, Cleitinho, que bagunça é aquela na cozinha? Ah, isso, professor, você tá sendo bagunça no fôbico. Cadê o meu lugar de fala? Não desmereça coisas que você nem entende como funciona. Ô, pessoal, hashtag não passarão. Ai, mas seu... Meu filho é chegar da hora. Aqui está para a nova geração. Não. O quê? Esse tipo de educação deve acabar. Não, você não pode. Mas também, porque essa chanela me ofende. Eu tenho outras formas. Sabe aquele seu último Yakult na geladeira? O quê? E eu mudei a senha do Wi-Fi. Agora te castiga até One Piece, tem seis mil episódios. Sim, ainda tem One Piece. Seu monstro! Olho, tem que ser pior. Eduquemo! Mianças, venham aqui. Filhos, queremos fazer um sistema de dar mesadas para vocês. Isso mesmo. Mensalmente uma mesada. Yeah! Yeah! Nya, nya, nya. Não quero mesada. Nya, nya, nya. O quê? Ah, imagina como deve ser levar para mesada. Deve ser... PEM! Não, seu animal é dinheiro. Ah! De todo modo, vão ganhar mesadas se fazerem as tarefas domésticas. E boas notas. E bem feito. E sem faltar com compromisso. Tá bom, mãe! Lavar a louça em troca de mesada? Aceito! Eu vou estudar para ganhar essa mesada. Eu não quero que eu existo. Eu vou ganhar essa mesada. Ou seja, dinheiro. Um mês depois... Muito bem. Chegou o dia da mesada. O dia esperado, né? Opa! Percebo! É dinheiro ainda, né? Bom, vamos lá. Prontinho. Poxa, mas só isso? Uma mesada ou um troquinho de pão? Prefiro uma mesada na cabeça que tem mais valor. Ué, tem uns impostos. Isso mesmo. Moradia, comida, roupa lavada, eletricidade, água, internet, serviços bem feitos. Ah, não, não, não. Isso não é justo. Filho, realmente não é. Mas assim é a vida com o trabalho. Vida com o trabalho é difícil, filhos. Entendi. Tá me tem medo da mesada. Nossa, vontade de comer o McLancho, as felicidades. Opa! Olá! Ah, boa ideia, Clebenho! Oxi! Quer, mãe? Vamos no Carlos McDonald's? Ah, vamos sim. Ai, que bom. Não é, Claudinho e Cleitinho, se quiserem. Nossa! A mãe esqueceu da gente. Ué, é... Acordar eles? Filho, filha, qual? Na hora da escola. Café da manhã já tá pronto. Você lembrou de me chamar? Vamos, Clebenho, irmão do meio, pra não se atrasar, filhinho. Tá, obrigado, mãe. Tchau. Ai, olha, olha! Bem demoraram porque esqueceram de acordar a gente. De repente eu resisto. Tem algo errado. Preciso de alguma forma de testar o que tá acontecendo. Ah, oi, meu filho, que nota existência. Tá tudo bem? Ah, eu tô... Você me vê? Sim, te vejo nitidamente. Ah, e aí? Oi, mãe. Oi, mãe. Nossa, só vejo o vento. Não pode ser, mãe, você tá bem? Ah, meu filho, eu noto muito a sua existência. Ah, eu sabia. Tô falhando a Matrix. Mas é assim que ia ser notado. Valeu, Carlos Matrix. Justiça, irmão do meio. E aí, eu tô ficando preocupada com os nossos filhos. Certo, por quê? Porque eu já não tô entendendo o que eles estão falando. Tá, querida, são jovens. É normal que a gente não vai entender algumas coisas. Mas tudo mesmo não fazendo o melhor sentido? Eu acho que você tá exagerando. Ah, tô, tô. Vem cá. Ai, ai. Olha ali no quarto. Misericórdia. Nossa, em que mundo vivemos? Sim, tá parecendo a conversa daquele joguinho The Sims. Sim. Tenta falar com eles. Mas por quê? O que você pedece, eu mando. Vai, vai. oi oi querida querida eu consegui falar oi eu pesquisei e ensaiei muito esse roteiro Cringizemo Cleitinho? Cleitinho? Que? Eu acho que a mamãe tá te chamando eu vi Que que foi mãe? Cleitinho? Cleitinho? Que que foi? Mas o que que foi mãe? Cleitinho? Cleitinho? Mas o que que foi? Meu deus! Cleitinho? O que? Que gritaria essa? É você que tá gritando! Você baixa o tom pra falar comigo Eu vou ter que baixar pra você Não, 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 desculpa, desculpa Que que você quer? Você pode chamar o Claudinho pra mim? Mas eu tava lá no quarto com ele E? Tá bom, tá bom O Claudinho? Tá, sem gritaria aqui, vai lá e chama ele Você também é o que? Você ganhou? Tem um banheiro logo agora Eu vou sentar aqui porque aqui na cabeça do Cleitinho tava sentado Eu sou lidante e irrito as pessoas É assim que o Claudinho pensa Já sei É tudo certo Pronto Eu vim fazer Konoha virar pop Pronto, sabia Tudo bom? Vaza daí Fernanda, você achou água pra vazar? Você entendeu Sai do meu lugar Mas que engraçado Não vi seu nome aqui Ai, você sabe onde eu tava sentado aí assistindo Naruto Então sai daí, por favor Tá bom, tá bom Eu saio Se você me deu controle Não, eu preciso dele Ou controle ou lugar Tá bom, não, toma Obrigado Ai ai Consigo muito bem ver TV de outro lugar Funcionaria se tivesse pilha Ainda tô Engraçado, aqui no quarto da mamãe e do papai tem uma TV do mesmo modelo e... Ah, olha só Que coisa devolve, se ferra aí Tá aí? Ô mãe Ainda mais pra ver se ela te ouve porque ela não tá em casa Ganhemos Caralho, eu quero saber quem foi o seu vasilhão de brigadeiro Caralho, os vasilhão de brigadeiro Caralho, os vasilhão de brigadeiro Ah lá, ah lá, acusando sem saber Que vergonha, viu? Eu começo, eu acho que foi o Cleitinho Porque ele começou a traficar brigadeiros depois que eu criei o culto dos brigadeiros Não, eu parei com isso e o Claudinho tava do meu lado É verdade Foi a prima, ele fingiu o choro e ficou falando que foi em tráfico Aí não fui eu Para de chorar e se defenda homem Ai, tá bom, eu acho que foi a mãe do Cleitinho Porque ela acusou sem saber e vocês já sofreram com esse tráfico antes Não, não, eu falei por experiência Sei Ah, foi o Carlos Matrix em Tauro, ele faz sumir os brigadeiros Poxa que apareceu no vídeo O cara é estreitório Ah, não foi o Carlos Matrix Gente, o Cleitinho Mas ele vem tá aqui É por isso, ele é invisível Hum, a mãe usa aquele seu poder de achar as coisas e acha o Cleitinho Ah, tá bom Achei o Cleitinho invisível Ah, eu fui encontrado, eu falei na missão Foi o Cleitinho Volta o Cleitinho Volta o Cleitinho Você achou bem Obrigado, mestre Com sua habilidade ser invisível, iremos dominar todos os brigadeiros do mundo Muaah Muito bem, então nós já estamos basicamente bem no fim da aula Então eu já vou liberar vocês de acordo com a ordem que eu começar a falar, ok? Iba, aí tá bem mais cedo Muito bem, dos nascidos de janeiro a julho podem sair Valeu, professora Obrigada, próximo Ah, só porque eu sou de agosto Mas tudo bem, na próxima, na próxima eu vou Certo, continuando Alunos que tem o nome que começam com a letra A, B, B, E, F, G, H, I, J, K, podem sair Valeu, professora, é nóis Obrigado, professora, paz e amor Ah, que sasca, pô, eu não sei, que injusto Certo, certo, voltando agora para os mesmos, vamos continuar Onde é que eu parei, foi... Foi julho, né, agora é continuando Ah, bom, finalmente É, setembro, outubro, novembro, dezembro Mas não é possível Obrigada, professora Gratidão aí, pronto Muito bem, sala quase vazia, tão quase terminando Alunos que não tenham tomado castigo nos últimos 14 vídeos do Victor Magalhães E não tem o meu mais novo cujo nome é Claudinho Ah, agora virou pessoal Facilitar de uma vez, ó, podem sair todo mundo que não tem o nome que começa com Clay e termina com Tim Mas que miserável Tchau 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 Tchau